Então você aí como empresário, como dono de negócio, como empreendedor, ao comprar, ao fazer investimento em tráfego pago para um funil, para comprar leads, como a gente usa essa expressão, você precisa descobrir minimamente se aquela pessoa que você está trazendo para a sua base, para a sua lista, quer seja de e-mail, de whatsapp, você precisa de saber se essa pessoa tem o potencial de ser seu comprador, se ela está intencionada em tirar o dinheiro da carteira para poder comprar de você. Então isso você precisa descobrir o mais rápido possível, de preferência ali no seu primeiro funil que você vai rodar para aquela pessoa, descobrir a intenção. Então nesses funil que eu vou mostrar para você, você vai ver como que os americanos fazem isso, como que o mais breve possível descobrem a intenção e ao invés de você ter uma lista de curiosos, você passa a ter uma lista de clientes, compradores ou com pessoas que demonstraram a intenção de comprar de você, mas que naquele momento ainda não puderam fazer isso.